Faça o favor de me deixar em paz Já te amei, não te amo mais Agora chega de abusar Quem te amou, não te ama mais Sai de mim, mulher ingrata Eu não te quero, me virar ingrata Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais de te amar Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais de te amar Faça o favor de me deixar em paz Já te amei, não te amo mais Agora chega de abusar Quem te amou, não te ama mais Sai de mim, mulher ingrata Eu não te quero, me virar ingrata Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais de te amar Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais de te amar Eu não te amo Nunca mais de te amar Eu não te amo Eu não te amo Minha3 Nem mesmo a dor que eu sinto para esquecer Nem mesmo o pranto que um dia por ti derramei Tu não me entende, esquece de chorar e sofrer Embora tu não me queira, não te esquecerei Nem mesmo o calor de outros braços para eu mudar Nem mesmo os dias que passam irão conseguir Tu não me entende, esquece de chorar e sofrer Tereis pouco castigo na vida a lembrar de você Já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto prato, vou te derramei Embora tu não me queira, não te esquecerei Zé Branco do Brega Ao vivo Já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto prato, vou te derramei Embora tu não me queira, não te esquecerei Tereis pouco castigo na vida a lembrar de você Embora tu não me queira, não te esquecerei Tereis pouco castigo na vida a lembrar de você Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam a distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer ela e pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa, levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Vai, vai, vai E me dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer Se os passarinhos que voam a distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer ela e pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa, levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Vai, vai, vai Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se você fosse por mim Não me estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola Se você fosse por mim Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado vivendo um momento de amor Todo meu carinho Me entreguei Me entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com o meu sentimento e depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Agora não Meu corpo está fechado Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Não me estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado vivendo um momento de amor Todo meu carinho Todo meu carinho Me entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com o meu sentimento e depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Comigo não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Comigo não 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 E também Comigo não Comigo eu ta em meu coração Sentado veio uma praça sem ninguém querer me amar Apareceu uma cigana, muito bonita e bacana, querendo me ajudar Ela me olhou sorrindo, dizendo eu estou sentindo meu coração palpitar Por você que é solitário, mas te digo o contrário, eu não quero te amar A sua voz em esquerda, que é um lixo vermelho em cima de mim jogou Eu fiquei desesperado, muito louco, apaixonado, lhe chamando de amor Te amo, cigana, ciganinha verdiceira Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ver solteira Te amo, cigana, ciganinha verdiceira Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ver solteira Eu estava muito triste, sentado veio uma praça sem ninguém querer me amar Apareceu uma cigana, muito bonita e bacana, querendo me ajudar Ela me olhou sorrindo, dizendo eu estou sentindo meu coração palpitar Por você que é solitário, mas te digo o contrário, eu não quero te amar A sua voz em esquerda, que é um lixo vermelho em cima de mim jogou Eu fiquei desesperado, muito louco, apaixonado, lhe chamando de amor Te amo, cigana, 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 cigana verdiceira Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ver solteira Te amo, cigana, cigana, cigana verdiceira Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ver solteira Você deixou alguém já esperar Você deixou mais uma solidão Você deixou alguém já esperar Você deixou mais uma solidão Se me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já vi você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já vi você chorar Esqueça que já vi você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Que um dia essa tristeza tenha fim Que um dia essa tristeza tenha fim Eu senti uma grande tristeza quando tu falasse pra mim Que não dá mais pra continuar A paixão que existia entre nós Estaria chegando ao fim Naquele momento não sei O que senti no coração Foi depois que você me falou Que não tem mais condição Que não tem mais condição De continuar Infelizmente a gente vai ter E nos separar Eu sei que um dia chegava esse grande momento entre nós Mas não esperava que fosse tão cedo assim Agora que tudo acabou Vou tentar te esquecer E dos grandes momentos tão lindos que eu passei com você Durante o tempo que a gente ficamos juntinho Só tive alegria contigo e lhe dei meu prazer Hoje seu reto é somente uma recordação E da grande emoção que eu senti quando estava com você Eu sei que você vai sentir essa mesma saudade também Da grande paixão que vivemos Da grande paixão que vivemos que foi tudo em vão Agora procuro esquecer aquele nosso amor Hoje foi uma simples paixão que a gente passou Agora procuro esquecer aquele nosso amor Hoje foi uma simples paixão que a gente passou Agora procuro esquecer aquele nosso amor Hoje foi uma simples paixão que a gente passou E aí E aí Se inscreva no canal Eu sei que está chegando a hora Sinto muito, eu vou ter que ir embora Eu não sei o dia que eu voltarei aqui Não fique triste porque eu voltarei pra ti Estou indo mas vou ficar pensando No amor que eu estou deixando Vou embora mais de ti, não vou me esquecer Minha paixão verdadeira que é você Sem você eu me sinto tão sozinho Vem alô, vem me dar o seu carinho Sem você eu me sinto tão sozinho Vem alô, vem me dar o seu carinho Eu te quero E não posso ficar sem você Minha querida Eu amo você Você é branco do brega Você sabe que é verdade que eu te quero E que sou o teu homem sincero Mas eu quero te mostrar que sou teu grande amor Vem pro meu braço, vem me dar o seu calor Sei que um dia você vai tentar me entender Mas com certeza você não vai se arrepender Eu realizo o sonho que sempre sonhava ter E para sempre ficarei com você Sem você eu me sinto tão sozinho Vem alô, vem me dar o seu carinho Eu te quero Que não posso ficar sem você Minha querida Eu amo você Música 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 Mesmo antes de nascer a gente já se amava Nossa história de amor o destino escreveu Não é coisa do acaso, simplesmente um caso De amor verdadeiro entre você e eu Uma troca de olhar e tudo aconteceu Mesmo antes de nascer a gente já se amava Nossa história de amor o destino escreveu Não é coisa do acaso, simplesmente um caso De amor verdadeiro entre você e eu Uma troca de olhar e tudo aconteceu Nosso amor é diferente Nos amamos pra valer Quem escreveu nossa história Já sabia o que iria acontecer Ser assim Você nasceu pra mim Eu pra você É branco de brega Música Quem escreveu nossa história Já sabia Já sabia o que iria acontecer Você nasceu Você nasceu pra mim Eu pra você Música Quando ela foi embora Música 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 Eu te quero Eu te quero Mas você quer ir embora Eu só vou lamentar agora Mas não vou mais procurar você Eu sei Que a distância é muito triste Sem você pra mim nada existe Mas vou tentar te esquecer Música Eu não vou mais insistir Em ficar perto de ti Porque sei que não me queres mais Música Eu pedi tudo pra você Um dia ser minha mulher Mas você não foi capaz Ah, não foi capaz Ah, não foi capaz Ah, não foi capaz Eu pedi tudo pra ser você Mas você não foi capaz Ah, não foi capaz Ah, não foi capaz Ah, não foi capaz Eu pedi tudo pra você ser minha Mas você não foi capaz Zé Branco do Vega Música Eu não vou mais insistir Em ficar perto de ti Em ficar perto de ti Porque sei que não me queres mais Música Eu pedi tudo pra ser minha mulher Eu pedi tudo pra ser minha mulher Eu pedi tudo pra ser minha mulher Mas você não foi capaz Música Ah, não foi capaz Ah, não foi capaz Ah, não foi capaz Eu pedi tudo pra ser minha Mas você não foi capaz Mas você não foi capaz Eu pedi tudo pra ser minha mulher Eu pedi tudo pra ser minha mulher Eu pedi tudo pra ser minha mulher Agora Já não são mais seu Quando lhe vi Senti nascer um novo amor O meu pobre coração Por você se apaixonou Quando notei Que você não me amava Ao contrário Me odiava Tudo agora se acabou Quando notei Quando notei Que você não me amava Ao contrário Me odiava Tudo agora se acabou Mais um dia Mais um dia Você vai se lembrar Dos momentos lindos Que passamos no mar Minha jagada Em velocidade Quando vi você dizer Agora Agora vou me beijar Senti seu corpo E meu corpo Se aproximando E tudo foi se passando Na zona do mar Quando notei Que você não me amava Ao contrário Que eu odiava Tudo agora se acabou Eu não me amava Não me amava Então me amava Eu ando contigo no meu pensamento Tá sendo difícil demais eu a te esquecer Eu sei que você também lembra de mim Mas será que você não percebe Que eu amo você bem querer? Por isso eu sinto demais tua falta Por não ter você ao meu lado eu começo a pensar Dos grandes momentos tão lindos que a gente passou Sinceramente eu não sei lhe explicar Porque tudo acabou, meu amor Agora vou ficar sozinho sem ter seu carinho Mas não posso ficar meu vizinho só pensando em ti Preciso tirar você do pensamento Vou tentar, vou seguir meu caminho Distante de ti, consegui Zé Branco do Brega Por isso eu sinto demais tua falta Por não ter você ao meu lado eu começo a pensar Dos grandes momentos tão lindos que a gente passou Sinceramente eu não sei lhe explicar Porque tudo acabou, meu amor Agora vou ficar sozinho sem ter seu carinho Mas não posso ficar meu vizinho só pensando em ti Preciso tirar você do pensamento Vou tentar, vou seguir meu caminho Distante de ti, consegui Música 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 Faço de mim o que quero Faço o que quero em mim Faço a vez uma boa Mas também faça alguma ruim Porque meu bem Quem é perfeito a vida é assim Música Porque meu bem Quem é perfeito a vida é assim Música 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 Tudo demais tem limite Limitável é o que vai pintar O que eu fiz errado está certo E muitos vão querer consertar Porque meu bem Quem é perfeito a vida é assim Música Porque meu bem Quem é perfeito a vida é assim Música 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 Tudo demais tem limite Sabe é o que vai pintar O que eu fiz errado está certo Música 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 Desde o dia em que meu amor morreu Olhando para mim ela me disse Adeus amor, meu amor, adeus, adeus Cuidado motorista no volante Pra não ficar sozinho como eu Cuidado motorista no volante Pra não ficar sozinho como eu Sempre tive a sensação Que você ia me deixar A qualquer dia, a qualquer hora Em qualquer lugar Sempre tive a impressão Que no seu jeito de me amar Existia um vazio, uma tristeza em seu olhar Sempre tive um coração Tão carente de carinho Mesmo com sua presença Eu me sentia tão sozinho Sempre tive a solidão Me fazendo companhia Preenchendo os espaços da minha vida tão vazia E hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais E hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais Vai embora Não quero viver de aparência Agora tenho consciência Agora tenho consciência Do erro que eu cometi Convertir Vai embora Não vou viver mais me encanando Você não faz parte Você não faz parte dos planos Eu tenho pra voltar E voltar a ser feliz E hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais E hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais E hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais O erro que eu cometi Comvertir Vai embora Não vou viver mais me encanando Você não faz parte dos planos Que eu tenho pra voltar a ser feliz E hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais E hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais Vai embora Não quero viver de aparência Agora tenho consciência Agora tenho consciência Do erro que eu cometi Comvertir Vai embora Não vou viver mais me encanando Você não faz parte dos planos Que eu tenho pra voltar a ser feliz Você é branco do brega Você não faz parte dos planos Você não faz parte dos planos Que eu tenho certeza Que eu tenho certeza Que eu tenho certeza Que eu tenho certeza Bem disse adeus Bontou coragem de olhar nos olhos meus Só agora eu descobri Estava tudo terminado, nem falou pra mim Mas disse adeus sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver que ainda me ama E vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver que ainda me ama E vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Você é branco do brega Estava tudo terminado, nem falou pra mim Mas disse adeus sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Eu seguro a solidão Eu te asseguro que você não me esqueceu Eu te asseguro que você não me esqueceu Eu te asseguro que você não me esqueceu Você quer que ainda me ama E vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama